Como é que é, meu people? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do vosso boy, Danza, com vários vossos boys in the house. We back, bro, we back. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? What's cracking, dog? We feeling good, we feeling vibe. Mano, como é que é? Como é que vocês estão aí nesse... Nessa quarta-feira aqui? Mano, já voltamos... Voltamos pra Tuga, finalmente, né? Vocês, vocês imploraram já. Os da Tuga, Portugal, stand up! A gente tava a se preparar aqui pra ir no ginásio, então decidimos fazer aqui uma reação pra Portugal muito rápido. Mano, vocês já sabem que a gente já não faz reação nem pra Portugal. Portugal tá gato. Vocês sabem o que é gato? Mas não, mas tem muito talento, mano. Vocês já sabem como é que é. Toitoi dropou agora, por acaso, T-rex feeling, you know the deal. O único, mano, que eu consigo me identificar assim nas letras e vibes, mano, e vibes, né? Da gosto. Da gosto, mano, da gosto. Sempre deu, mano. Sempre deu, mano. E, 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 brasileiros que estão aí a ver esse vídeo vão dar uma força aí no T-rex, you know the deal. É um dos que bate mais em Portugal, pra quem não sabe. Muito quente, muito mal. Muito, muito quente, mano. E, pá, vamos já nessa reação e vamos falar muito, let's go. T-rex, you know the deal. Let me see if the speakers are working. Lançou ontem. Lançou ontem. Cento e seis mil. Cento e seis mil. Mano, isso pra Portugal, atenção, mano. Estamos a falar de Portugal. Que diabos. Tá gravando, tá gravando. Uff. T-rex wirIS. O que é isso? 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 O som O som O que é isso? O que você quer, mano? O que você quer? O que você quer? Mano... Canta muito, Dred 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 Mano, tu achas que em Portugal há pessoas a fazer esse tipo de art? Mano, nem compara... Olha! Aqui nem porque estamos a comparar! Tão mesmo aves arrastar! Tão aves deixar! Não! Isto, mano, Isto está a fazer isso... Isto estou a despedir, mano Isto estou a despedir, mano Desculpe, mano. Desculpe, mano. Eu nunca vi um vídeo. As palavras faltam. Ele nem precisava de cantar. Só um vídeo. Eu não vi um vídeo assim em Portugal, mano. As palavras faltam. Mano, está tudo sem caído. Ele cantava. Mano, esse cara mesmo. Meu Deus. Olha o som, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eles dizem que é normal. Eu entro, mano. Nem é sangue, mano. Eles vão ver a luta normal, mano. A sensação do T-Rex. Mano, a ideia é a ideia. A ideia, sim. Mano, vídeos créditos. Conceito T-Rex. Realização, clout. Mano, já li a direção. Sim. T-Rex. T-Rex. Mano. Sim, senhora. Tava, pô. Tava a cantar. Pra uma audiência. Tipo, é classe. Estás a ver? Mas era um vampiro. Sangue. Você quer que tá vendo? Eles gostam de interpretar o videoclipe. Sangue. Sangue. Eram sangue. 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 Eu sou pelo ensugado o gajo. Mas vi, é o que não sabe o que a falar, bro. Tu te metes nessa indústria, bro. Sangue. Sangue. Mas ele sabe. E tá incluído nas letras. Esqueço. Mano, vamos falar uma série. Vê só. Vais a ver? O puto tá bem fofo. Parece um pau. Mano, vamos falar uma série. Mas tipo A, mano. Mas falando a sério, mano. Tipo... Tá difícil, mano. Tá difícil, mano. Portugal. Portugal, you need to step up. Come on, mano. Imagina. Ninguém em Portugal tá tentado a lançar, tá vendo? Mas também se tem a Amaveu. Se tem a Amaveu. Mano, a peruca lançou. Lançou há pouco tempo. Mas mano... Por acaso ainda não ouviu o som, mas mano... Também não podemos... Nem estou ao trabalho. Exato. Não é que coisa. Não seja assim. Também não sabe-se, mano. Temos que ouvir primeiro para depois coisas. É verdade. Mas não é uma coisa. É verdade, mas... A pessoa tem que se destacar, tá vendo? Mas uma cena por acaso que eu estou muito ansioso. Tipo... T-Rex e Papillon são os dois mesmo que tipo... Que tu curtes. Que eu curte e eles continuam a ouvir. Tipo... Ont recebeu a notícia com o Paco Long vai lançar também. Com o T-Rex? Ah, dá uma coisa. Papillon vai lançar também. Portanto, mano. Mas... Aqui, isso aqui tipo... Mano... Deixem aí a vossa opinião. 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 O que vocês acham do novo som do T-Rex? Brasil, vamos falar assim, mano. Brasil, tem aí mais um som. Pode ensinar aí na vossa playlist. Você sabe que deu. Let's get it. Plástico, tem.